Não, palestras não aumentam a percepção de valor. Sabe por quê? Porque o cara só tem a oportunidade de assistir a sua palestra depois que ele contrata a sua palestra. A percepção de valor tem que cumprir o papel de vender a sua palestra, de fazer com que o cara se interesse em cotar a sua palestra simplesmente porque viu o valor no material que você utilizou para se comunicar com ele. Entendeu? É aqui que a percepção de valor trabalha, não na sua palestra. Posicionamento de conteúdo. O posicionamento para criar conteúdo. Então, o seu conteúdo vai gerar percepção de valor. Só que essa percepção de valor vai ser alta ou vai ser baixa dependendo do seu posicionamento. E o seu posicionamento você vai criar com a intenção de elevar a sua percepção de valor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cafezinho com a Agência. Aqui nesse programa semanal que eu trago aqui todos os sábados para vocês, eu converso com um palestrante que se aplicou por meio de um formulário para receber uma hora de consultoria minha sobre o mercado de palestras corporativas. Então, aqui durante essa uma hora, eu vou tentar destravar o que quer que esteja travando aqui os resultados desse palestrante na venda de palestras para empresas. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motiveação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E hoje eu vou ter o prazer de falar com um cara que tem sobrenome de herói, hein? É o Arley Sena. Fala, Sena. Bom dia. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Tudo certo. E com você? Estou bem, graças a Deus. Tudo maravilhoso. Boa. Tudo bem, muito bem. Maravilha. Sena, o esquema aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu sempre começo essas nossas lives de consultoria avisando que se eu ficar olhando para baixo aqui é porque eu estou anotando, fazendo anotações aqui no meu caderninho, tá? Vamos dar início aqui. Primeira coisa, Sena. Na verdade, a questão da remuneração também, né? Às vezes você ganha em uma hora o que não se ganha, na maioria dos casos, em cada dia de trabalho, né? Mas você falou sobre um ponto onde também eu sou bastante demandado, que é a universidade, né? As pessoas sempre me convidam para falar com alunos universitários dos mais diversos cursos, da administração, a pedagogia, da engenharia, as ciências contábeis, né? Enfim, me demandam aí. E também alunos de ensino médio, né? Acabou sendo uma característica que eu criei ao longo da carreira, tanto as palestras para universitários como também para estudantes do ensino médio. Hoje, a maioria das palestras que você fecha são para empresas ou para universidades ou para outro contratante? É bem mesclado, né? Principalmente é que depois da minha volta a Manaus, né? Depois de ter rodado aí vários estados, e quando voltei a Manaus, isso aí ficou bem mesclado, né? E assim, logo depois dessa minha volta, eu tive complicações do diabetes. Eu sou diabético desde que nasci, já nasci diabético, né? E aí são 40 anos de doença, pouca prevenção, poucos cuidados, né? Era o que tinha até então. E aí acabei adoecendo e fiquei quase dois anos parado. E agora que eu estou com esse processo de retomada. Entendi. Legal. Um processo aí que, enfim... Beleza. Você mandou tempo para recuperação, para poder voltar em condições de poder trabalhar, né? Claro, imagino. Porque aqui no Norte, convenções são bem... Nem menos convenções, e geralmente quando tem uma convenção, 90% são palestrantes de fora. E geralmente poucos palestrantes que não têm aí a oportunidade. Até porque tem a questão da qualidade do trabalho também, né? Você vai atender aquela demanda que se exige ali para fazer o evento, né? Que é necessário. E hoje é cada vez mais competitivo isso, né? E acaba que mais que na maioria dos casos, os palestrantes vão fora. Mas as palestrantes corporativas estão muito demandadas, como também os eventos universitários. Os eventos universitários têm bastante. Porque aqui na Motive, eu percebo que os eventos que têm... A maior quantidade de solicitações que têm do Nordeste e do Norte são solicitações para palestras em convenções, solicitações para palestras em prefeituras, em universidades, e a minoria são de eventos corporativos. Não, acaba sendo uma realidade da região mesmo, Lucas. A gente tem aí uma demanda bem pequena aí, principalmente de eventos abertos, né? E geralmente nesses eventos abertos, opta em trazer um palestrante de fora. Inclusive, já participei com alguns palestrantes de fora, e que nem sempre suprem as expectativas do evento. Tem isso também. Bem comum, né? Tanto aí como aqui, isso é bem comum. Já, inclusive, em 2009, eu participei de dois eventos da KLA em São Paulo. Dois eventos muito bacanas. E isso me aproximou e me deu seis temporadas de trabalhos intensos nas empresas. Que legal. Depois de você palestrar lá, as pessoas que estavam assistindo só palestras... Sim, foi uma grande vitrine. Foi a maior vitrine que eu já tive, o maior público, acho que eram 4 mil pessoas. Até hoje não tive um público que superou isso. Tive uma experiência que eu acredito que tinha até mais do que 4 mil no Piauí, em 2013, acredito, né? Onde tinha, acho que, 5 mil pessoas no evento, um evento do Banco do Brasil. E reuniram ali as pessoas do estado inteiro, do banco e convidados. E foi um evento também muito grande. Mas em termos de visibilidade, esse da KLA é number one no Brasil, né? Até hoje tem aí uma vazão muito grande pós-evento de oportunidade para o palestrante. Que legal, muito legal. Na verdade, eu posso atribuir duas situações, né? Uma minha, que depende exclusivamente de mim, outra que depende do mercado, né? A que depende de tudo foi realmente, praticamente, os dois anos que a gente ficou parado. E quando a gente começou a volta, veio a questão da pandemia. E o meu problema aí foi que eu demorei muito para entrar novamente com força no mundo digital. E agora eu estou com dois programas, um no Instagram e um no Facebook, semanalmente, né? Segunda, terça, quinta e sexta. Eu falo aí nesses programas. E eu estou começando esse processo de recuperação da minha audiência, que é uma das ferramentas que vai fazer com que a gente consiga aí estar de volta ao cenário, né? Essa é uma das ferramentas importantes. Obviamente, não vai ser só isso que vai definir esse sucesso ou fracasso dessa retomada de carreira. Mas é algo que tem aí me ajudado, dado visibilidade, até porque aqui em Manaus, por exemplo, a gente está em lockdown, todas as empresas estão aí fechadas e a forma de contato com essas empresas é através do mundo digital mesmo. Também conseguir entrar nos grandes bancos de palestrantes, né? Embora a gente saiba que os grandes bancos, eles têm já uma quantidade de palestrantes imensa, né? Mas sempre vai ter alguém que não fala do seu tema como você. E essa junção com a autoridade digital vai possibilitar que você tenha uma visibilidade maior e que isso possa abrir caminhos para que você venda aí mais palestras. Sim. Muito bom. Maravilha, Senna. Anotei aqui, fiz o meu diagnóstico e agora eu queria abrir para as suas perguntas. Beleza. Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte. O que você recomenda, além dessas estratégias que eu estou desenvolvendo, né? Que é a procura pelos bancos de palestrantes, né? A questão da maximização da minha presença digital que vai gerar aí uma autoridade, né? Que já está gerando, inclusive, uma autoridade. Já tem gente que vem no WhatsApp. Mas aí, quando vai ter programa? Qual vai ser o tema? Isso já está começando a refletir positivamente. Isso eu vejo como uma vitória, né? Até porque a gente está sendo assistido junto com milhares de outros colegas aí durante todo o processo, né? A gente não está ali trabalhando sozinho, né? Como a gente diz aqui no Norte, não se nada de braçada. Mas acredito que o resultado está começando a acontecer. Mas, além disso, né? O que você recomenda que a gente pode fazer com segurança para que se tenha esse resultado mais rápido, se retome isso? Mesmo no online, a gente sabe que as empresas estão demandando a contratação muito de palestras online aí, que isso realmente é, hoje, uma realidade de mercado, né? Acredito que quando voltar a te dar o normal, já não vai ser tão normal como é hoje. A maioria dos eventos vai passar a ser híbrido, né? Sim. Bom, vamos lá. Eu acredito, eu sempre tento dividir a carreira de um palestrante em dois braços. No braço de vendas e no braço de conteúdo. Pelo que você me falou aí sobre essa sua presença digital, sobre como você coloca ela dentro da sua estratégia para vender palestras, isso se encaixa muito bem no que eu chamo de braço de conteúdo, que é você gerar conteúdo de valor que desperta interesse o suficiente para gerar transformação nas pessoas. E essa transformação que você gera nas pessoas vai atrair cada vez mais atenção para você. E quanto mais atenção você tiver, mais atenção você vai despertar. Quanto mais autoridade você gerar, mais pessoas vão ser atraídas até você. E quanto mais pessoas forem atraídas até você porque se interessaram pelo que você fala, porque se transformaram pelo seu conteúdo de valor, maior a possibilidade de pessoas cotarem a sua palestra. E você falou que já está acontecendo das pessoas virem até você e perguntar sobre o programa, ou seja, você já está despertando interesse. Esse é o objetivo do braço de conteúdo, despertar interesse para atrair, gerar transformação e atrair pessoas. Só que eu acredito que o braço de conteúdo, ele é um braço que ele é responsável por aumentar o seu impacto. Então aumentar a quantidade de pessoas que te conhecem. O objetivo principal dele é esse, e não necessariamente gerar vendas de palestras. Isso acontece, isso é uma consequência, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é aumentar o seu raio de impacto de fazer conhecido em lugares que você ainda não é conhecido, por pessoas que ainda não te conhecem. Justamente por esse fluxo de transformei pessoas, pessoas falaram de você para outras pessoas, e essas pessoas vieram aqui para te conhecer e elas vão falar de você para outras pessoas que vão vir aqui para te conhecer e esse fluxo vai cada vez mais aumentando a sua autoridade, aumentando a sua audiência e o seu impacto. Qual que é o braço que foca no objetivo, que tem como objetivo final vender as suas palestras? O que eu chamo de braço de vendas. E aqui no braço de vendas o que você faz? Você se relaciona com empresas, com contratantes, com o objetivo de abrir oportunidades para ser cotado, para vender as suas palestras. Então, enquanto você está girando o braço de conteúdo e aumentando o seu impacto, você está girando o braço de vendas e se relacionando com empresas que têm com o objetivo final de vender palestras. Aqui você está gerando conteúdo e aqui você está tentando vender palestras. A grande questão é, quando o palestrante aqui no braço de vendas ele não tem habilidade de mostrar para as empresas, fazer com que as empresas percebam o porquê você. É diferente de qualquer outro palestrante que fala sobre os mesmos temas que você fala, essas prospecções, elas são prospecções frustradas. Por quê? Porque aumenta as chances de você ser ignorado pelas empresas que você entra em contato. E aí o que acontece? Você tem sensação de que você tem mais resultado no seu braço de conteúdo. Porque as pessoas aqui te dão feedback, mas as pessoas aqui no braço de vendas não te dão feedback. Entendeu? A quantidade de energia que você coloca aqui comparada ao resultado que você tem muitas vezes é baixa comparada às vezes ao seu braço de conteúdo das pessoas que te dão feedback nas suas redes sociais. E aí acaba que você acaba desequilibrando essa balança que precisa sempre estar equilibrada, sabe? E aí os resultados de venda já que está desequilibrado diminuem por essa fonte e talvez aumentam por essa daqui. Ou às vezes nem aumenta por essa daqui porque, de novo, o objetivo aqui do braço de conteúdo não é vender palestras. Entendeu? E você acaba vendendo palestras pela principal fonte de todo palestrante que é o seu círculo de networking. Pelas empresas que já te conhecem. É o efeito KLA, né? Você foi lá no KLA e as pessoas que já conheciam, assistiram a sua palestra começaram a te cotar a se interessar a contratar suas palestras. Então, os palestrantes acabam se prendendo aqui nos fechamentos de palestras por meio do ciclo de networking. Então, acredito que tem muitas oportunidades, sim, de estratégias que você poderia colocar em prática levando em consideração essa ideia de unir o seu braço de conteúdos com braços de vendas, trabalhar isso dentro de uma estratégia macro para que você consiga trazer, atrair mais oportunidades de possíveis clientes de palestras. Certo, entendi. Faz sentido ou não? Faz sentido. Qualquer coisa que quer ficar confuso, você pode me pausar e pedir para eu explicar melhor uma parte, tá? É porque a gente tem que manter esse equilíbrio e principalmente maximizar, no meu ponto de vista, a questão do nosso networking. Até porque, por exemplo, o público contratante nessa esfera de conteúdo que a gente desenvolve hoje, eles não vão estar tendo um contato direto para perceber. Não, realmente ele fala do mesmo tema, mas ele fala de uma forma diferente. Não, ele realmente é uma autoridade nisso que ele fala e vale a pena ter esse cara num evento com a gente. Até porque os contratantes estão focados hoje em outras coisas. Sim, exatamente, e eu vou falar até um pouco mais próximo. Vou colocar até um outro ponto aqui para você. O palestrante ele não pode ser um rambo. O palestrante não é um rambo, ele não pode colocar a faixa lá na cabeça dele, amarrar e sair para a guerra tentando vender a palestra dele. Porque ele vai atirar para todo lado e vai ter um, ele vai conseguir interessar e de repente vai cotar, vai contratar a palestra dele. Só que é muita energia, é muito trabalho colocado aqui para gerar pouco resultado. Existem outras ferramentas que podem aumentar a quantidade de resultado que você gera, que é o relacionamento, é justamente isso, o relacionamento com seus possíveis clientes. E aqui eu estou falando de clientes que ainda não te conhecem, tá? Porque é mais fácil fechar com clientes que te conhecem. Tudo gira em torno do interesse, tá? É só você perceber aí, você tem 15 anos de experiência como palestrante. todas as vezes que você conseguiu despertar interesse, eu tenho certeza disso, em um contratante, ele veio falar com você, ali em cima do palco da KLA, você deu a sua palestra e as pessoas se interessaram pelo que você falou. Possivelmente o gerente de RH, o dono da empresa, falou, eu quero levar esse cara para falar essa mesma coisa, só que para a minha equipe, entendeu? Ó, despertou o interesse dele. A grande questão é, como é que eu desperto o interesse de alguém que nunca me viu? como eu desperto o interesse de alguém que eu nunca tive a oportunidade de conversar, sabe? E aí, o relacionamento cumpre essa tarefa de despertar o interesse de alguém que nunca te viu. Porém, para que você tenha a oportunidade de ter a atenção dessa pessoa que nunca te viu, para depois ter a oportunidade de despertar o interesse dela, você precisa se destacar, mostrar para ela o porquê, é importante te ouvir. E para isso, você precisa se destacar de todo palestrante que fala sobre os mesmos temas que você. E aí que entra uma ferramenta de marketing chamada posicionamento. Você precisa criar um posicionamento para poder se diferenciar de todos os palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. Entendi. Outra questão, você acha que ter um agente específico na captação e na prospecção, isso vai maximizar a carteira de cliente? Aí que está a questão. Eu acredito e eu sempre sugiro para todo palestrante que ele não corra atrás de agências. Ele precisa fazer as agências correrem atrás dele. Então, se eu fosse dar uma sugestão para você em relação a isso, não fica se preocupando com a agência, não. Faça as agências correrem atrás de você. Quer saber por quê? Porque, olha só, eu falo com toda a propriedade do mundo, porque eu tenho uma agência. Então, o que acontece? Qual o trabalho de uma agência? O trabalho de uma agência é economizar tempo de um cliente. por exemplo, aqui na Motiviação Palestras, o meu foco são nas empresas. Eu atendo gerente de RH ou gerente de marketing aqui. É óbvio que eu também fecho palestras com Sebrae, com universidade, com escolas, tá? Mas a minoria dos eventos que eu fecho aqui no total são para esse tipo de cliente, porque o meu foco é a galera do corporativo. Então, olha só, o meu trabalho é economizar tempo do pessoal do corporativo. Ou seja, eles poderiam muito bem entrar lá no Google e pesquisar os palestrantes e contratarem os palestrantes de forma direta. Entrar em contato direto no site do cara. Mas por que ele não faz isso? Porque ele já tem mil coisas para fazer. Ele não quer ter esse trabalho. Ele quer entrar em contato com uma empresa que vai mandar ali em 10 minutos várias indicações de palestrantes já com o preço dos palestrantes. Em vez dele pedir lá no site de cada palestrante e esperar cada palestrante mandar o preço, sabe? ele economiza tempo pedindo para mim. Então, o que eu vendo para empresas não é palestras, não são palestrantes, é tempo. E aí, o que acontece, Sena? Eu tenho vários concorrentes, existem várias outras agências de palestras. E se eu envio um orçamento para um cliente meu de um palestrante que não interessa ele, por experiência própria, eu percebo que esse cliente, ele vai tentar pedir indicações para um concorrente meu. E esse concorrente meu, ele pode enviar as indicações de palestrantes que se encaixam melhor no que esse contratante está pesquisando. E o que eu quero dizer com palestrantes que se encaixam melhor? Palestrantes que despertam mais interesse. E na maioria das vezes, os palestrantes que despertam mais interesse são os palestrantes popularmente conhecidos. Só que tem palestrantes que ainda não são popularmente conhecidos, mas despertam interesse por causa do perfil, que causam percepção. E aqui é uma outra questão que a gente pode falar em outro momento para não confundir essa minha explicação. Mas a minha intenção como agência é indicar para os meus clientes palestrantes que despertam muito interesse neles. Porque se eu despertar interesse do meu cliente, ele vai contratar o palestrante comigo. Mas se eu indicar palestrantes que não despertam interesse, ele pode correr para um concorrente meu e não fechar a palestra comigo. Então, não é interessante para mim indicar palestrantes que ainda não são popularmente conhecidos ou que, apesar de não serem popularmente conhecidos, não despertam interesse nas empresas por meio da imagem, por meio do material, por meio do posicionamento que eu acabei de falar para você. Entende? Então, por isso que os palestrantes que não são popularmente conhecidos acabam ficando em segundo plano dentro das agências. porque eles acabam não sendo palestrantes interessantes para serem indicados para as empresas, por não despertar interesse das empresas. Entendeu? Não me ajuda a fechar palestras e eu sobrevivo de fechamento de palestras, né? Então, por isso que eu digo, eu sugiro fortemente que ele não corra atrás de agências. O objetivo principal do palestrante deve ser construir a sua carreira com o objetivo de despertar interesse nas empresas. o seu cliente principal na minha opinião tem que ser as empresas que as empresas são os melhores tipos de contratantes do mercado e, no final das contas se você consegue despertar interesse das empresas a empresa vai entrar em contato com o Lucas e vai falar assim Lucas, eu quero uma palestra uma cotação do Senna me manda aí a proposta do Senna para mim. Entendeu? Então, a empresa entra em contato comigo pedindo por você. Ou seja, no final das contas sou eu que vou ir atrás de você. se você conseguir despertar interesse da empresa sou eu que vou atrás de você. Você não precisa vir atrás de mim como agência. Entendeu? Faz sentido ou não? Sim. Todo sentido. Outra questão. O que você recomenda fazer para ter essa transição do regional para o nacional acelerada? Então, o canal responsável por fazer essa aceleração de raio de impacto seu de pessoas que te conhecem aí sim é o digital. Então, olha só. De novo, dois braços. Braço de conteúdo, braço de vendas. No braço de vendas você vai vender as suas palestras. Você vai prospectar clientes que ainda não te conhecem além de se relacionar com os clientes que já estão no seu círculo de networking. Mas você percebe que aqui o relacionamento, a velocidade de escala dele é menor? você fechar palestras com a galera que está aqui no seu círculo de networking, agradar eles o suficiente para que eles te indiquem para outros possíveis contratantes. A escala disso daqui é menor do que a dessa daqui. Porque aqui no digital você impacta milhares de pessoas. Aqui não. Aqui no seu networking talvez você não tenha milhares ou uma quantidade tão grande de pessoas como aqui no digital. Então, aqui, esse cara aqui, o seu posicionamento digital, esse cara sim é o responsável por te fazer conhecido em vários outros estados do Brasil. Porém, todo o seu conteúdo, do braço de conteúdo, todo o seu conteúdo que você vai gerar no seu braço de vendas, todo o relacionamento que você vai gerar por meio desses seus dois pontos de comunicação, precisam estar alinhados com o seu posicionamento. Lembra que eu falei? As pessoas precisam perceber o porquê o Senna é diferente de todas as outras pessoas que falam sobre os mesmos assuntos que você. Até porque no digital tem muita gente falando sobre coisas que você provavelmente fala. Então, se no digital tem, pode ter certeza que aqui no relacionamento com empresas, as empresas estão recebendo contato de muitos outros palestrantes que também falam sobre os mesmos temas que você. Se você não se diferencia em nenhum desses dois lugares, você vai travar. Agora, quando você se diferencia de todos esses caras, você vai começar a gerar interesse nas pessoas, porque você fala de alguém que eu nunca vi ninguém falando, e isso vai despertar atenção em mim, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, o seu impacto digital é responsável por te fazer conhecido no Brasil inteiro. O seu relacionamento com as empresas também vai fazer isso, mas a escala desse cara aqui é muito menor do que a escala desse cara aqui. E, de novo, um não pode trabalhar sem o outro, os dois precisam trabalhar unidos, porém, os dois precisam partir de uma raiz, e a raiz é o seu posicionamento. Outra dúvida que eu tenho, aqui, por exemplo, na região que eu estou, muitos palestrantes trabalham até de graça, não são profissionais, não vivem de palestra, não têm posicionamento, e se trabalha até de graça. e a gente tem uma média de precificação do nosso trabalho. E, me corrija se eu estiver errado, para que eu possa manter minha precificação, eu tenho que maximizar meu posicionamento, é isso? Eu coloco uma regra, para você aumentar o preço da sua palestra, a régua limitadora disso é a sua percepção de valor. Então, quanto mais valor um cliente perceber em você, mais disposto ele vai estar a pagar pela sua palestra. E o contrário também é verdadeiro, quanto menos valor ele perceber em você, menos ele vai estar disposto a pagar a sua palestra. Eu digo que tem palestrantes baratos de 60 mil reais e palestrantes caros de 600 reais, simplesmente por causa dessa percepção de valor. Está claro para você o que é percepção de valor ou não? Sim. Tá. Então, o posicionamento ele é uma ferramenta de marketing para te ajudar a elevar a sua percepção de valor. O marketing simplesmente é uma caixa de ferramentas que vai te ajudar a aumentar a sua percepção de valor para que você interesse cada vez mais clientes, para que você aumente o preço da sua palestra, para que você se torne conhecido por cada vez mais empresas. Então, a chave está aqui na percepção de valor. Quais ferramentas de marketing eu vou usar para aumentar essa percepção de valor? Quanto mais eu aumento, mais caro eu posso cobrar pela minha palestra. Você acha que desenvolver algumas palestras experimentais para clientes potenciais vai poder maximizar isso aí para mim? Não, palestras não aumentam a percepção de valor. Sabe por quê? Porque o cara ele só tem a oportunidade de assistir a sua palestra depois que ele contrata a sua palestra. A percepção de valor tem que cumprir o papel de vender a sua palestra. De fazer com que o cara se interesse em cotar a sua palestra simplesmente porque viu o valor no material que você utilizou para se comunicar com ele. Entendeu? É aqui que a percepção de valor trabalha. Não na sua palestra. Posicionamento de conteúdo. O posicionamento para criar conteúdo. Então, seu conteúdo vai gerar percepção de valor. só que essa percepção de valor vai ser alta ou vai ser baixa dependendo do seu posicionamento. E o seu posicionamento você vai criar com a intenção de elevar a sua percepção de valor. Entendi. Perfeito. Basicamente, as dúvidas que eu tinha eram essas mesmo. Tá bom. Olha só, Sena, eu falei muito assunto técnico aqui com você. Todas essas dicas que eu estou passando para você foram dicas totalmente estratégicas. Não são dicas para você sentar e falar assim amanhã vou criar um posicionamento. Porque existe um passo a passo para criar um posicionamento. Você precisa entender a forma de criar um posicionamento para o mercado de palestras. E até por isso não dá para entrar na internet e pesquisar lá como criar um posicionamento. Porque é necessário entender o comportamento do contratante de palestras antes de criar um posicionamento. Então, tudo que eu passei para você foram dicas estratégicas e eu quero aqui agora nesse nosso finalzinho de live te passar também algumas dicas de práticas de como colocar isso para rodar, sabe? Então, isso se você quiser. O que você acha? Claro, quero, com certeza. Vamos lá. Existe um passo a passo, tá? O que acontece? O palestrante existe um jogo de interesses no mercado de palestras. Você concorda comigo que ninguém vai te contratar se não estiver interessado numa palestra? Sim. Eu vou até um pouco mais além. A pessoa pode até estar interessada numa palestra, mas ela não vai te contratar se ela não estiver interessada numa palestra dentro do tema que você fala. Isso. E também da minha capacidade resolutiva em relação ao conteúdo que eu vou apresentar para as pessoas. Aí que está o negócio. Vamos separar algumas coisas aqui. A sua capacidade resolutiva, a qualidade da sua palestra, o potencial, sabe, da sua palestra, toda a sua performance em cima do palco, isso a gente deixa para o segundo plano. Vamos empurrar esse cara aqui para o lado porque ele só entra na nossa estratégia lá na frente. Então imagina que a sua carreira como palestrante é uma linha. E aqui a qualidade da sua palestra, a performance em cima do palco só entra aqui no final dessa linha. Existe toda uma estratégia que você precisa colocar em prática aqui no começo dessa linha temporal que a maioria dos palestrantes não colocam. Então vamos lá, partindo aqui do começo. O cara para contratar sua palestra ele precisa se interessar por uma palestra do tema que você fala. Como que você faz alguém se interessar? Olha só, para que você faça alguém se interessar por algo, você precisa fazer com que essa pessoa perceba alguma coisa ali dentro daquilo que você está sugerindo para ela. E aí eu vou trazer um exemplo para você. Provavelmente você se interessou em conversar aqui comigo hoje nessa nossa live que a gente está fazendo porque você viu o valor em alguma coisa que eu poderia compartilhar com você. Sei lá, eu estou falando sobre palestras corporativas. Talvez você se interessa por esse tema de palestras corporativas e por isso você quis conversar comigo. Então percebe que teve um gatilho que fez você querer estar aqui? Sim. Não caiu do nada, você não acordou num dia e falou eu vou fazer uma live com o Lucas. não, existe um gatilho que fez você se interessar em querer estar aqui. Então, no final das contas é necessário que o palestrante aqui no começo ele desperte esse gatilho no cliente, ele desperte esse interesse no cliente. Mas como despertar esse interesse no cliente? Você precisa colocar a ideia na cabeça dele. O contratante de palestras quando ele olha para você ele tem percepções. Aqui durante essa nossa conversa você está tirando conclusões sobre mim. Subconscientemente isso acontece automaticamente na sua cabeça. Você está tirando conclusões sobre mim. Eu estou tirando conclusões sobre você. Quando a gente conhece qualquer pessoa a gente tira conclusões automáticas sobre aquela pessoa. Perfeito. Mas olha o segredo. No mercado de palestras em qualquer relação comercial é necessário que você controle as percepções percepções que as pessoas vão ter sobre você ou sobre o seu produto. No caso como a gente está falando sobre o mercado de palestras o seu produto é você. Então é necessário que você controle as conclusões que as pessoas vão tirar sobre você. Aqui que está a questão. Como controlar as conclusões que as pessoas vão tirar sobre mim? Isso se chama percepção. Como eu vou controlar o que a pessoa está percebendo sobre mim. Entendeu? Para eu controlar o que a pessoa está percebendo sobre mim eu primeiro preciso entender quem é essa pessoa do outro lado. E aí eu falo para você que é impossível controlar o que todas as pessoas vão pensar sobre mim. Porque cada indivíduo é um mundo totalmente diferente. Tem referências diferentes, tem ensinamentos diferentes, tem, sei lá, conclusões de certo e errado diferentes. Então é impossível controlar o que cada pessoa vai achar de mim. Mas eu consigo controlar o que um grupo pensaria sobre mim. Porque os interesses de um grupo são interesses em comum. Comportamentos são comportamentos em comum. E é exatamente por isso que é necessário que você foque em um público algo específico. E aí eu digo quem você precisa focar? As empresas. Ou seja, todo o seu marketing, toda a sua comunicação precisa ser focado em empresas. E isso, esse choque de marketing que você vai jogar no mercado vai reverberar em outros contratantes. Então, pode ser que venha aqui o Sebrae querer contratar sua palestra universidade e não tem problema nenhum. Fecha com esses caras aqui. Você só não pode focar a sua comunicação neles. O foco da sua comunicação, do seu marketing precisa estar nas empresas. Por que nas empresas? Porque eu vou estar focando em um grupo que tem um comportamento com interesses, com definições de certo e errado específicas. Ou seja, se eles têm coisas em comum, eu consigo gerar percepções nesse cara aqui de uma forma mais controlada. Entendeu? Está se encaixando? Está fazendo sentido até aqui? Total. Totalmente. perfeito. Então, aqui a gente ainda está no campo do estratégico, mas a partir desse momento a gente começa a partir por campo prático, tá? Por quê? Porque agora, nesse momento que eu já entendo que eu preciso gerar pensamentos nesse cara, preciso gerar percepções nesse cara, o que eu preciso fazer agora? Preciso olhar para mim e me perguntar como que o Senna pode gerar pensamentos nesse cara, gerar interesse nesse cara aqui. O objetivo não é gerar interesse? O que que eu tenho que pode gerar interesse nesse cara? Aí sim eu começo a utilizar ferramentas. Quando eu passo o campo do como, né? Por exemplo, eu preciso colocar um quadro na parede. Como eu coloco o quadro na parede? Pego o martelo, pego um prego, prego o negócio lá e penduro o quadro, né? Então, aqui é a mesma coisa. Eu preciso gerar percepção, interesse no contratante. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando uma ferramenta de marketing chamada posicionamento. Porque o meu problema é ter vários palestrantes que falam sobre o mesmo tema. Como gerar um posicionamento? E aí fica a lição de casa para você. Um posicionamento, você cria ele utilizando as suas experiências, então, a sua especialidade, aliás. Então, a sua especialidade provavelmente é o tema de palestras que você fala. Quais são os temas principais de palestras suas? Excelência em atendimento motivacional. Mais vendas ou mais motivacional? É mais voltado para vendas ou mais voltado para o motivacional? Embora a minha palestra que ela seja motivacional. O motivacional que você é convidindo no tema da palestra. Beleza. Então, vamos lá. Vamos supor que a sua especialidade aqui para a gente segurar um tema específico seja vendas, já que é Então, vamos supor que você seja especialista em vendas e você vai basear o seu posicionamento no campo das vendas. Então, vamos lá. Para você criar um posicionamento único, você precisa de dois elementos. Primeiro elemento, sua especialidade. E aqui a gente pegou vendas como exemplo. Segundo elemento, suas experiências. Então, olha só a cena. O tema, a especialidade, tem muitos outros palestrantes que falam sobre isso. Só que as experiências de vida que você teve, isso daqui não dá para igualar. Por que você palestra sobre vendas? Quais são os resultados que você procura gerar nas pessoas em relação a vendas? Qual que é o seu flow? O que te deixa no flow? Tudo isso que é único para você precisa ser unido à sua especialidade para que você encontre um posicionamento que te diferencia de qualquer outro palestrante de vendas. E a partir do momento que você encontra esse posicionamento, você consegue criar frases, você consegue criar apresentações que vão despertar interesse nesse cara que está no começo da sua linha do tempo do relacionamento com o palestrante. E aqui eu vou te dar um exemplo. Tem uma palestrante que participou de um treinamento nosso que se chama Juliana. Eu sempre dou esse exemplo dela. Então, a galera que está acompanhando a gente já conhece esse exemplo. A Juliana. E a Juliana, ela é cadeirante. A Juliana, antes dela ser cadeirante, ela tinha um esporte que ela gostava muito de praticar, que era montanhismo. Ela gosta, ela amava subir montanhas, até o momento que ela ficou paraplégica. E aí subir montanhas se tornou um problema para ela. Mas o marido dela criou uma cadeira de rodas específica para fazer com que ela suba montanhas junto com ele. Então, ela começou a subir montanhas mesmo numa cadeira de rodas, até o momento em que ela bateu um recorde mundial. Ela foi a primeira cadeirante do mundo a subir uma montanha de mais de 60 mil metros cheia de neve lá no Chile, se eu não me engano. A primeira do mundo a cadeirante a subir uma montanha de mais de 60 mil metros. E aí, ela é palestrante também, ela fala sobre superação, sobre motivação. Olha só a especialidade dela. Superação, motivação. e ela uniu essa especialidade com as experiências de vida dela. Como ela fez essa união? Olha o posicionamento que ela criou a partir dessa união. Eu subo montanhas mesmo numa cadeira de rodas e eu quero te ajudar a subir as suas montanhas metafóricas. Esse é o posicionamento dela. Quando a gente pega esse posicionamento e joga aqui no começo da nossa linha do tempo, ou seja, você está se apresentando para uma empresa que ainda não te conhece, esse posicionamento, ele cumpre o papel de despertar curiosidade nesse cara que não te conhece para que ele queira começar a te conhecer melhor. Então, você despertou tanta curiosidade em um possível contratante que agora ele que quer te conhecer melhor. No começo, era você que queria se apresentar para ele, mas agora ele que quer saber mais sobre você, porque você despertou curiosidade nele. O que você utilizou para despertar curiosidade? Seu posicionamento. E o posicionamento é o quê? É uma ferramenta de marketing. Faz sentido esse processo? Sim. Entendeu? Então, todo esse processo que eu te falei, ele necessita um tipo específico de cliente que você vai voltar todo o seu marketing, você não pode se comunicar para todo mundo, porque senão vai ser que nem dar um tiro de 12, a bala de 12, o que ela faz? Ela espalha. Espalha. Ela não atinge o alvo, ela espalha. Agora, quando você pega uma sniper, a sniper bate no meio, atinge o alvo. Então, a sua comunicação, seu marketing, quando você escolhe um público específico, ela é que nem uma sniper, ela atinge o alvo. Quando você está se comunicando para todo mundo, a sua comunicação vai espalhar. Ou seja, as possibilidades de você atingir o alvo diminuem. Então, é necessário que você, todo esse passo a passo que eu te passei, necessita de um público alvo específico, necessita que você entenda que é necessário que você gere pensamentos específicos na cabeça das pessoas. Você não pode deixar de jeito nenhum as pessoas pensarem de forma aleatória o que elas quiserem sobre você. É você que precisa controlar o que as empresas vão pensar sobre o Senna. Mas como controlar? Você precisa fazer o uso da ferramenta de marketing. do posicionamento para aumentar as possibilidades de controlar o que essas pessoas vão pensar sobre você como palestrante. Para que depois você comece a ter oportunidade de se relacionar e de mostrar como a sua palestra gera resultados na empresa daquela pessoa, como a sua palestra pode ser transformadora para as pessoas daquela empresa. Você só vai ter oportunidade, então, olha só, aqui a gente começa a entrar na questão da qualidade de palestra, da qualidade dos tópicos que se abordam na palestra, das transformações que a sua palestra gera. Só depois de você fazer isso tudo acontecer que você começa a falar sobre isso. Quando você começa a falar sobre essa questão de qualidade, aqui nesse ponto, no começo do relacionamento, esse cara, ele vai escapar. Que nem água quando você põe assim na mão. Vai escapar entre os seus dedos, porque ele ainda não está interessado em você. É necessário que você inverte esse jogo de interesse, tá bom? Então, eu queria só compartilhar esses insights mais práticos para que você tente fazer alguma coisa acontecer aqui depois dessa nossa conversa, para que no feed seja só uma conversa que a gente falou aqui e tipo, foi mais uma conversa, sabe? É isso, se você não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que basicamente é isso. Perfeito, eu não consegui sanar todas as dúvidas que eu tinha, consegui aí entender essa questão do posicionamento e como que eu vou focar nele a partir de agora. Show de bola. Como a conversão da pirâmide aí que você falou. Isso foi maravilhoso, pareceu, show de bola, ainda bem. Bom, eu vou deixar esse nosso papo gravado aqui no IGTV, então qualquer coisa se você quiser rever, sei lá, para anotar alguma coisa ou para relembrar algo que você precisa clarear, vai estar gravado aqui, tá? E é só você revisitar. E qualquer coisa também, qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no direct aí do Instagram que a gente troca ideia, tá bom? Perfeito. Obrigado, Lucas, obrigado pelas dicas, obrigado aí por clarear aí as minhas ideias e me ajudar na construção aí desse projeto. Tamo junto, Sena, qualquer coisa pode contar comigo, espero que tenha valido a pena aqui a nossa conversa e é isso, valeu. Muito perfeito, meu amigo, obrigado, um abraço, valeu. Um abraço, bom fim de semana. E aí E aí